Creatina 100% pura e barata, essa é a proposta da Shark Pro com a sua creatina 100% pura. Mas será que é tudo isso mesmo? Será que ela é pura realmente? Será que vale a pena você comprar esse produto? Vem comigo que nesse vídeo a gente vai analisar e eu vou experimentar junto com vocês pra gente realmente ver se vale ou não vale a pena você gastar o seu dinheiro com esse produto. Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde a gente vai falar sobre suplementação. Vocês vêm curtindo demais, recentemente eu fui dar uma vasculhada aí e os vídeos de análise de whey, de creatina, estão dando bastante visualização então é sinal que vocês estão curtindo bastante esse tipo de conteúdo e mais uma vez eu trago pra vocês aqui a análise de creatina. Antes a gente trouxe da 3VS, hoje a gente está trazendo da Shark Pro. Lembrando que a gente vai estar experimentando junto, eu vou estar analisando junto com vocês e vamos ver se realmente é um produto que vale ou não vale a pena pra você estar adquirindo. Preço tem, é barato. Agora, será que vale a pena? Será que é 100% pura mesmo? Como é descrita aqui na rotulagem? Vamos ver aqui, informações. Porção de 3 gramas, 1 dosador. A dose por embalagem tem 100 doses de 100 gramas. Então, tem muitas doses. Só porque, quem que vai tomar 3 gramas? Geralmente o pessoal toma a média de 5, 6 gramas por dia. Vai muito do teu peso também. Mas se você tomar 1 dosador por dia, vai durar aí 100 doses pra você. O que daria o quê? 3 meses e 10 dias? É isso? Então, dura muito tempo, né? Mas, geralmente, o que eu recomendo pro pessoal é tomar aí média de 5, 6 gramas. Uma pessoa aí com mais de 80 quilos vai precisar tomar até um pouco mais do que isso, tá? De ingredientes aqui, ó, só creatina monohidratada. Então, ela diz em sua fórmula que o único substância, o único componente que tem aqui dentro é creatina monohidratada. Não tem mais nada aqui que não seja creatina monohidratada. Então, agora, vamos abrir, vamos ver, né? Realmente, se o produto é isso tudo mesmo. Copinho de água já tá ali pra gente fazer o teste. Então, a gente vai estar experimentando junto aí. E vamos ver se, realmente, essa creatina é tudo isso que ela promete. Porque o preço dela é bem competitivo hoje, né? No mercado. Então, o potinho desse aqui, original, de um site confiável ou do site do fabricante, você vai pagar na média de uns 120 reais, tá? Se você achar muito abaixo disso, desconfie que pode ser golpe, pode ser produto falsificado, com rotulagem, tá? Então, temos aqui a bichona, veio lacradinha aqui pra mim, tá aberta. O medidor, tá? Ó, medidorzinho. Aqui é um medidorzinho de 3 gramas, então você vai tomar um medidorzinho desse aqui, tá? Vou botar aqui no copinho. Ali não tem nem 200 ml de água, tá? Eu já deixei separadinho aqui, ó. Mas aqui não tem nem 200 ml de água, então ela vai ficar indo um pouco turva, mas é normal, tá? Vamos misturar. Vai com o dedo mesmo, é eu que vou tomar, né? Não trouxe colherzinha. Então, misturei, tá? Dilui muito bem, tá? Uma boa diluição. Vamos testar agora. Se ela vai descer um pouquinho. Eu vou deixar ela paradinha aqui um pouco, tá? E nós vamos testar e ver se ela vai descer um pouco esse pó pro fundo, pra gente realmente saber se essa creatina é uma boa creatina, uma creatina de qualidade. Vou pausar o vídeo rapidinho aqui pra vocês, tá? Porque se deixar aqui, o vídeo vai demorar a média de uns 3, 4 minutos até que isso aconteça. Então, vou pausar e já volto. Voltamos então, galera. Não levou um minuto, na verdade. Eu podia até ter deixado o vídeo rolar aí um minuto pra vocês, mas muita gente ia pular. Então, vocês podem ver aqui, ó, tá? O quanto que ela desceu. Eu vou fazer um time-lapse certinho, de um minutinho. Eu vou refazer esse take aqui, porque vai ter sempre o zoiudão aí que vai dizer, ah, mas podia ter deixado rolar. Eu vou botar o celular, eu vou fazer um time-lapse e eu vou deixar rodando aqui do lado pra vocês, tá? Da creatina. Então, olha só. Por que que eu fiz isso aqui, galera? Uma boa creatina, tá? Ela tem que descer o pozinho branco dela, né? Todo pro fundo. O que aconteceu nesse vídeo. Não sei se daí vocês vão estar conseguindo ver, né? Deixa eu tirar aqui do meu rosto. Mas eu acredito que vocês estão conseguindo ver, sim. O pozinho tá todo aqui embaixo, ó. Então, eu misturei ela e esse pozinho, ele desce, tá? Então, quero dizer que sim. Ela é uma creatina 100% pura. O que me surpreendeu demais, tá? Eu não esperava que esse produto aqui, pelo preço que custa, média de 110, 120 reais, você encontra esse produto aqui, fosse realmente 100% pura, tá? Mas é sim 100% pura, tá? Então, pode comprar sem medo nenhum. Só recomendo que você não caia em golpes. Então, não compra. Ah, tá 50 reais lá de 300 gramas. Cara, é golpe, tá? É golpe, é produto vencido, é produto falsificado ou produto que veio um lote e eles misturam com algum tipo de amido e reinvasam e vendem. Então, tem o seu custo pra que o produto seja produzido, tá? Então, não cai aí em golpe, em picaretagem, porque você sabe como que o brasileiro é e sempre quer tirar vantagem em tudo, né? A creatina original da Shark Pro, né? Me surpreendeu bastante. Eu não esperava essa diluição aqui, né? Que, na verdade, ela não dilui, né? Ela desce pro fundo. Você pode ver, a água tá transparente. Não sei se no copinho aí, descartável, vai tá dando pra ver. Mas o produto, ele tá no fundo do copo ali, ó. Então, isso quer dizer, sim, que é uma excelente creatina que não tem amido, que ela é 100% pura. Então, pode comprar sem medo. Links pra isso, eu vou deixar aqui na descrição. Tanto do site do fabricante, tá? Vai tá aqui embaixo. Quanto de sites confiáveis. Dentro de e-commerces grandes, como Mercado Livre, Amazon, até mesmo na Shopee, você pode encontrar esse produto com qualidade. Só desconfia de preços muito abaixo do valor de mercado, tá? Se tá muito abaixo, algo de errado tem. Ou tá vencido, ou é produto falsificado, ou é produto misturado. Então, cara, foge de querer milagre, porque você vai tá comprando farinha, em vez de tá comprando produto de verdade, tá? Então, link do site oficial do fabricante vai tá na descrição. Links confiáveis, que eu vou tá deixando na descrição, vai tá tudo certinho aqui pra vocês. Então, olha os links ali e vai no menor preço que eu deixar aqui abaixo, que você não vai errar, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa análise, dessa creatina, tá? A creatina, agora eu vou tomar ela, lógico, né? Mas a creatina é um excelente suplemento a você colocar aí no seu dia a dia. Se você não conhece, se você quer saber um pouco mais sobre creatina, eu vou trazer um vídeo, em breve, só falando dos benefícios da creatina pra você, tá? Vou dar uma, novamente, uma misturadinha aqui, né? Pera aí. Porque o pozinho desceu todo pro fundo, ó. Ó, olha como agora eu misturei. Ela fica turva. E se eu deixasse essa água parada de novo, ela ia descer tudo, tá? Eu vou deixar o time-lapse rolando aqui do lado pra vocês verem certinho essa separação da creatina e da água, beleza? Até o nosso próximo vídeo, não deixa de conferir os links na descrição. Nós nos vimos na próxima. Salve cá e fui!